Bom dia, gente! Aqui com mais umas comprinhas da semana para vocês. E aqui, olha, nós temos salmão em pérez, que você pode usar para fazer hambúrguer, pessoal, você pode sozinhar e botar, como você vê aqui a foto, botar numa salada, comer de qualquer maneira que você gostar. Muito sadio e salmão, vocês sabem, tem ômega 3, essencial para a saúde e para pele. Aqui nós temos oito espigas de milho verde, fresquinha, milho glut-free e também tem magnésio, fibra, ferro e vitamina B6, gente, que são coisas essenciais para a sua saúde. Aqui nós temos o que a gente chama blackberries ou muris, não sei exatamente como chama no Brasil, mas vocês podem me dizer e eu vou mostrar para vocês de pertinho. Vou abrir aqui e mostrar de pertinho o blackberries. É excelente para a saúde, gente. Vocês sabem que na idade da pedra era o que o homem comia e todo mundo tinha saúde, não tinha problemas de colesterol, de açúcar alto. Bberries são essencial para a sua saúde. E aqui nós temos os blueberries ou o que a gente chama no Brasil mistilos, que também são crucial e essencial para a saúde. E aqui, gente, a gente vai de volta nos ovos orgânicos, 24 ovos nessa caixinha orgânica. Aqui uma outra coisa que é muito bom para a saúde, eu tenho aqui já pré-cozido o camarão, que eu adoro fazer com alinho, uma coisa assim. Aqui nós temos clams, que eu não sei exatamente também como se chama no Brasil, mas é marinho, uma comida marinha. E aqui nós temos a yuca, que é cheio de vitamina C, gente. Eu nunca tinha comprado antes, comprei hoje. É chamado caçava. E é fat-free, né? E é completo de vitamina C, que é excelente para a pele também. E aqui os abacate, que eu procuro comer um por dia, gente. Cheio de omegas, principalmente de omega-3. Algumas bananas orgânicas. E aqui, gente, comprei uma coisinha diferente, que foi um vidro de omegas, suplemento de omega-3 e omega-6. Vocês podem ver que as pílulas aqui são escuras, e isso é para proteger a omega para não ficar com conteúdo fresco. E aqui nós temos um outro vidro de vitaminas para adultos, só são aquelas gominhas. Qualquer adulto pode tomar, pode ser mulher, homem, não... Gente, pessoas jovens, que não são mais crianças. Aqui eu tenho um vidrinho de parmesiano granulado. E aqui atrás a gente tem uma coisa que vocês já verem bastante nas compras, é os manfins de chocolate. E aqui, gente, uma saladinha orgânica, spring mix, que é todas aquelas folhas verdes, que são excelentes para a saúde. E aqui atrás a minha água álcoolina, que eu misturo todos os meus suplementos, todas as minhas coisas com a minha água álcoolina, que é também excelente para a saúde. Vocês sabem, se você tomar água álcoolina, tem menos possibilidade de ter câncer e outros disease que são muito mal para a saúde do seu corpo. E essas são as minhas compras de hoje. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de dar o seu joinha, clicar na minha foto, se inscrever no meu canal e também de ativar o sininho, gente. Em outubro e novembro eu vou ter um sorteio de Natal. Não vou dizer ainda o que eu vou sortear para o Natal. Uma coisa muito especial que você vai usar todos os anos para o seu Natal. E se você quer participar desse sorteio, se inscreva, ativa o sininho, que é para você saber quando o sorteio vai começar. E o que eu vou fazer é levar, quando eu souber quem é o ganhador ou a ganhadora, eu vou levar o pacote comer, que eu tô indo para o Rio em dezembro por uma semana. E do Rio eu coloco o pacote no correio para a pessoa ganhadora, que assim você receberá antes do Natal. Porque indo aqui nos Estados Unidos, levaria nessa época de Natal no mínimo uns dois meses ou mais para chegar. Só gente, não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no meu canal e também de ativar o sininho e compartilhe meus vídeos, gente, com seus amigos e familiares. Muito obrigada pelo seu suporte. Um grande beijo no seu coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.